Datena, é isso mesmo, uma jovem, uma mulher de 20 anos de idade foi presa hoje, há poucos instantes, na região da Cracolândia, Datena, para ser mais exato, ali na rua Elvétia. Aí os traficantes usam de mulheres para tentar disfarçar e ludibriar a situação e evitar que sejam presas. Mas os policiais sabem desse modo operante dos traficantes e estão atentos a todos os movimentos. Essa mulher estava caminhando ali na rua Elvétia com uma mochila, os policiais suspeitaram da postura dela, abordaram, pediu para que ela abrisse a mochila, claro que respeitaram a condição de mulher dela, sem sombra de dúvidas, mas pediram para que ela abrisse a mochila e aí, quando a mochila foi aberta, os policiais confirmaram a suspeita. Diversas drogas prontas para a venda, Datena, tinha de tudo lá. Tinha lança-perfume, crack, tinha rachixe, tinha cocaína, tinha todo um aparato ali pronto para a venda, um dinheiro já miúdo também, que ela usava ali para trazendo a compra, que ela já tinha comercializado. Confessou realmente que faz o tráfico ali na região, foi conduzida ao DENARC. Essa ocorrência ficou aos cuidados do DENARC, ela ficou detida, aponto aí para os policiais da Força Tática, do 13º Batalhão, que trabalham, viu, Datena? As polícias fazem um trabalho exaustivo nessa região, diariamente, a Polícia Militar conta com um contingente muito grande, que faz policiamento na região da Júlio Prestes, na Nova Luz, Campos Elíseos, são muitas viaturas policiais no patrulhamento a pé, temos ônibus aí, né, do programa de combate ao crack também, que faz o monitoramento com imagem. Enfim, é um trabalho diário, é um trabalho complexo, difícil, mas a polícia não desiste, permanece dando todo o apoio, principalmente para os moradores que residem no entorno desse local, Datena. Eu me lembro que não faz muito tempo prenderam uma mocinha, uma menina, estudante, com uma mochila que não dava pinta nenhuma, que era traficante, cheia de drogas para ser vendida aí na Cracolândia. Então, eles usam de todo o subterfúgio, mas a polícia tem reservado, tem inteligência e trabalha com isso.